Fala pessoal, aqui é o Jean E hoje eu vou fazer o conhecimento a todos os pais do canal que estão acompanhando aqui desde o ano do começo E os que chegaram agora, e todos do canal, e é claro, o meu pai, né? Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, né? É, agradecer o dia dos pais, o presente do Jean Olha só, nós vamos presentear vocês com essas lindas flores dos cactos Que a gente tá mostrando aqui E galera, olha o que temos aqui para poder furar depois Olha aí, o Gimno Calício, coisa mais linda Todo tempo aqui é flores, flores no jardim E esse cacto aqui, ele é presente do nosso jardineiro, do meu pai Um minuto de silêncio Por que Jean? Um minuto de silêncio Porque ele foi para o céu? O ano passado, né filho? É E aí E aí ele tá um monte de pessoas perguntando agora Como é que ele te deu? Porque ele cuidou desse cacto, era dele, ó Esse adubo E quando é, começou a abrir ontem E hoje, de novo, ela abriu e dando esse espetáculo, esse show E é por isso que a gente acredita que Nós somos eternos e que A gente não some com a morte A morte não é o fim Agora que eu percebi, a gente não continuou a catar as... A semente das mamilares Ele tá lembrando do outro vídeo A quantidade de semente das mamilares, né? Vou montar o vídeo Cacto, pimentinha E a gente tem que tirar Então, Jean Continuando Os pais São nossos heróis, né Jean? É Um abraço pro meu pai também Professor Cote Professor de matemática aqui de De Rondônia Aposentado E deu aula pra bastante Munícipes de Porto Velho Grande professor Feliz dia dos pais E também, mãe O seu avô que é pai do Vucote É, o pai do papai Meu avô, Orlando Freire Também era professor de matemática Então, é uma gratidão, né? A todos os pais Todas as nações É, que já passaram Que já estiveram conosco Os que já se foram Os que estão por aqui, né Jean? E os todos que já estiveram no mundo E que estão agora E que estavam no meio Isso Todos eles Sem esquecer de nenhum É Daqui do canal Família Ellen Júnior Né Jean? Então, fiquem todos com Deus E mais agradecimentos Porque faltou tantas pessoas, né? Queridas É sim No nosso canal Vamos continuar Vamos aí falar E fique ligado Quem está vendo o vídeo aí Pode continuar Que o seu nome vai aparecer É Jeanette Professor Edu E muitos mais Que vão aparecer Continue vendo o vídeo até o final Você estava vendo lá O vídeo até o seguinte Se você estava lá vendo E aí não apareceu o seu nome E aí você ficou triste Então fica vendo Esse vídeo vai que apareça o seu nome Mas se não aparecer A gente faz outro vídeo Para poder falar do seu nome É só falar nos comentários aí Isso aí Fala, olha Meu nome não apareceu Que nós vamos fazer outro Para colocar Isso mesmo, Jean Não parece que às vezes Esse carguito é um pouquinho pesado Porque a flor é gigante E a terra é pesada E ele é minúsculo, né? Né? Olha o tamanho do dedo Né Jean? Não parece que é pesado E esse aqui Vamos fazer o comparativo com a mão Bem grande E a mão aqui Passa dele um pouquinho Ele é grande Gratidão, senhor Por tudo Pela oportunidade De ter tido um pai Tão maravilhoso Que foi o meu sogro Tchau Tchau E fica até o final Para ver se aparece o seu nome agora Tchau 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 Tchau, tchau. Tá com lápis? Tchau, tchau. Não olha não, senão cai no... Tchau, tchau. 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 Tchau.